Música Hoje você diz que não me quer e por mais que você minta eu já sei porquê Fica dando ouvido a essa gente que parece estar contente com a nossa intriga Pois eu vou lhe dizer, meu bem, não faça isso com o nosso amor Ignore esse povo que vive botando o gosto no amor que é meu e seu Olha Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho não lhe deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não deixo direito pra você falar de mim Olha Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não deixo direito pra você falar de mim E hoje estamos separados, sofrendo calado e eu bem sei porquê Sei que o nosso amor é verdadeiro e vou mostrar pro mundo inteiro o que é cavaleiro Deixe essa conversa de lado, pois pra mim isso é passado eu quero é ficar com você Deixe essa conversa de lado, pois pra mim isso é passado eu quero é ficar com você Olha Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não lhe deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não deixo direito pra você falar de mim Olha Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não lhe deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, se a pruma Zé Polvinho eu não lhe deixo direito pra você falar de mim Legenda Adriana Zanotto